Música 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 Eu vou fazer isso para a gente. Você vai fazer isso com a gente? Ta história de fazer bom. Mestre aviança! . Olha aí, o CRIME! Já, o CRIME! Já, o CRIME! O CRIME! Dobre! CRIME! 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 Agora agora é. Você espera um segundo um prazer, Eu acho que é muito bom. Eu acho que é muito bom. Eu acho que é muito bom. A gente já está em um lugar para o joel, Na bólu plam zjejrza świat Polityki. Dla nas istotna jest gra i wyniki. Dzisiaj jest meć. Idziemy na meć. Dziś polski orzeł zapalczy jak i lęk. To mnie? Ja nie. Filmujesz to filmu, kolega. Ale kolega to... Onde está? Onde está tudo? Ele sabe que é uma camada para carreira. Carreira se faz aqui, em cima. A CIDADE NO BRASIL . . . A CIDADE NO BRASIL 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 Fessi! Juiz mal, juiz mal! O CIDADE NO BRASIL Ode, ode, ode! Ode, 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 ode! Ode, ode, ode!